Meus cumpade, meus cumpade, presta atenção pra vocês ver, na deferência de uma ave frondosa, cheia de folha, vildinha, viçosa, e de uma árvore seco, sem nenhuma folha, solitário, lá em riba só uma rolinha, usufruindo da sua baia. Essa árvore seca, ela tá sem vida, a vida não tornará a ela. Agora a verde, a frondosa, ela transmite paz, alegria, refrigério, bonança e esperança. Dessa, há de sair fruto, mas dá seca, dá seca só lenha, fogo e pudrecer. Seja como a árvore, viva, leve.